E agora ao lado da vereadora Lívia Maia, hoje iniciando o seu segundo mandato como vereadora, né Lívia? Segundo mandato como vereadora e segundo mandato também como secretária, primeira secretária, segunda secretária, Gil Leudo, da Câmara Municipal de Lívia do Norte. Qual o sentimento, vereadora Lívia Maia, como é que está o coração da vereadora Lívia Maia, ela que é filha do médico, meu grande amigo, doutor Lindeno Andrade Maia, aqui eu quero mandar aqui um abraço, a doutora Ruth Menezes Maia também, uma pessoa que eu quero muito bem, quero mandar aqui um abraço, um abraço também para a doutora Raquel, não poderia deixar de abraçar a família inteira, né Lívia? Como é que está o sentimento da Lívia? Hoje é iniciando o segundo mandato no parlamento de Limoê do Norte, Lívia. É, boa noite a todos, Mazinha, aos nossos internautas que estão nos acompanhando, né? Um momento de gratidão, agradecer a Deus e ao povo, né? Pela oportunidade de estarmos novamente na Casa Legislativa, então serão mais quatro anos de trabalho representando o povo no Poder Legislativo limoerense. E hoje foi eleita a nova mesa diretora, né? E foi entrado num consenso na Câmara de que a gente pudesse fazer uma mesa diretora eclética também. Então, a gente conseguiu aí, juntamente com os 15 votos, né, permanecer na segunda secretaria. Então, para nós vai ser uma outra missão, né, juntamente com a nova mesa diretora, com o presidente Geraldo, para que a gente possa também alcançar esse espaço da mulher no Poder Legislativo, né? E permanecer em alguns trabalhos que a gente almeja dentro do Poder Legislativo. Lembrando que o Poder Legislativo, ele é um poder democrático, né? E no qual a gente pode observar a independência dele, juntamente da Prefeitura e do Poder Judiciário. Então, para nós é uma satisfação enorme. E o que a gente quer nesse momento, né? Fazer com que a população compreenda e entenda que o Poder Legislativo limoerense, ele está cada vez mais forte, cada vez mais unido, em prol da população, né? Esse é o principal objetivo da Câmara Municipal de Limoeiro. Contanto que a maioria, né, escolheu 15 votos à nova mesa diretora. Por isso, Mazinho, Girledo, a gente quer agradecer a oportunidade, né, de permanecer no cargo e dizer que o partido, o PL, está de portas abertas, né? Queremos dialogar, sim, com a população. Uma das coisas que a gente conversou com o Heraldo foi sobre a importância das sessões itinerantes, para a gente saber o sentimento da população, que o povo deseja, o que o povo almeja, quais são os reclames do povo, porque eles são donos do nosso salário. E nós temos que devolver para a população esse trabalho. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar falando com você. Ok, Lívia, muito obrigado. Sucesso, tá? Na sua... na continuidade aí da sua caminhada, do seu trabalho. Espero que você realmente continue exercendo esse papel de parlamentar que você tem realizado aí nesses quatro anos. E que esses quatro anos sejam de muito mais sucesso e muito mais realizações. Mazinho Maia, Girledo Araújo, os doidinhos da NET, ao lado da vereadora reeleita Lívia Maia, no plenário Manoel Castro, filha em Limoeira do Norte para o Mundo.